E aí galera, beleza? Hoje nós vamos dar uma olhada em uma das variações do A1. Espero que vocês gostem. Vamos lá! E aí galera, vocês já deram uma olhada no vídeo. Preste bastante atenção na posição dos braços e da perna para te ajudar ainda mais na hora que você for fazer o movimento. Antes da gente começar, tem duas formas da gente fazer esse movimento. Um, eu vou estar de frente para vocês, de frente para a câmara. E o outro, durante o movimento, eu vou estar de costas. Vocês decidem a melhor maneira para vocês, dependendo do estilo do seu grupo ou o que você vai fazer depois do movimento. Fiquem à vontade. Eu vou começar usando o meu braço direito e vou começar mostrando o que eu vou ficar de costas para vocês. O mesmo movimento pode vir direto do A1. Então, eu vou começar a posição do A1 aqui normal. Só que o primeiro braço, meu braço esquerdo, eu não vou encostar no chão. Eu vou passar o braço direto e continuar girando até eu poder colocar ele no chão depois que eu colocar o braço direito. É importante que você continue girando para te dar o tempo certo para o braço direito chegar no chão. A perna que eu vou chutar vai ser a perna direita, a mesma do braço que eu vou apoiar. E assim que eu passar a perna aqui, eu vou dobrar essa perna, que vai me facilitar entender qual a perna que eu vou cair no movimento. Então, eu vou começar aqui, passar o braço e dobrar essa perna. Assim que eu colocar a minha mão no chão, eu vou estar olhando para minhas costas. E a posição do meu braço, se eu colocar o braço perto de mim aqui, perto do meu pé, eu vou dobrar a coluna mais. E se eu colocar um pouco para frente, eu não vou dobrar a coluna tanto, mas vai ser mais fácil para mim pular. Isso vai de acordo com o seu gosto e de acordo com o que você for, aonde você for fazer o movimento também. Então, eu vou só começar o movimento aqui para vocês entenderem. E para terminar, a perna que vai cair no chão vai ser a perna ao contrário do meu braço que eu estou apoiando. No caso, vai ser o meu braço direito, então a perna que eu vou cair no chão vai ser a perna esquerda. Por isso, eu aconselho vocês a deixarem a perna que você chuta dobrada, para vocês não confundirem na hora de terminar o movimento. Então, vamos lá. Para terminar, eu posso terminar o movimento aqui, trazendo essa perna aqui no chão, já direto, a perna direita. Ou trazer a perna aqui para frente sem encostar no chão. Da mesma forma, da maneira que vocês preferirem, ou dependendo do que você for fazer depois desse movimento, vocês vão ter que adaptar. Outra opção também é fazer o movimento com uma mão só. É um pouco mais difícil pelo fato de você ter menos equilíbrio, mas também é a mesma técnica. Vou só demonstrar para vocês que é possível, se vocês escolherem essa opção. Sai da perna aqui, ou a perna atrás. Da outra forma, é começar o movimento, onde eu vou estar de frente para vocês. Eu vou começar como se fosse um melô de compasso, ou talvez até um aú mesmo. Depende da maneira que vocês querem começar. Vou passar a perna esquerda aqui na frente, para mim poder usar o meu braço direito. Da mesma forma, eu vou estar chutando a minha perna direita, agora ao contrário, eu vou estar virado para frente, em vez de olhar para trás. Então, minha cabeça vai estar acompanhando aqui, olhando por cima do meu ombro, do segundo braço, que no meu caso vai ser o meu braço esquerdo. Depois, na hora de terminar a mesma forma, a perna ao contrário do meu braço direito, que vai cair primeiro. E a segunda perna, ou na frente, ou atrás. Vamos lá, vou dar o passo na frente. E terminar aqui. E aí galera, esse foi o tutorial do Aú, com meio giro, ou conforme vocês forem chamar esse movimento. Espero que tenha ajudado. Dê uma olhadinha também nos meus outros vídeos, na minha página, na página do Capoeira Flow. E também, com os meus DVDs, tem movimentos como este, vários outros, que possam te ajudar e te guiar aí no seu processo, no seu aprendizado da capoeira. Espero que tenha gostado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!